Eu queria falar sobre a importância de nós, políticos, estar pensando no futuro. Teslagoas, infelizmente, a nossa região, não tem um aeroporto digno, não tem um aeroporto. Nós temos ali o aeroporto de Jubiá, a 40 quilômetros daqui de Ilha Solteira, que pode muito bem atender todo esse crescimento de Teslagoas, todo esse crescimento aqui de Ilha Solteira. Nesse sentido, eu queria pedir aos políticos, ao Itamar, ao Etinho, aos vereadores que tenham alguma supremacia, que tenham um contato com os deputados, para que a gente brigasse por isso. Para vocês terem ideia, o aeroporto de Castilho foi construído, na época, para atender a SESP, foi a celuza que fez o aeroporto, o aeroporto do Pugá, que pertence ao município de Castilho, não pertence ao município de Eslagoas, para brigar ali para a construção do alzino do Jubiá. Com isso, os trabalhadores teriam acesso, vindo os técnicos das regiões mais distantes, poderiam vir para o Juqueado, para trabalharem, para prestar seus serviços. Infelizmente, depois de 45 anos, o aeroporto está desativado, mas com a infraestrutura intocável, da melhor qualidade possível, apesar da pista, da pista estar deteriorada, do que a reação da prita, do agregado, com o CMT, com o RR2C, deixou ali a pista totalmente terminada. Então, teria que ser feito, a priori, na época, descia até Boeing, naquele aeroporto, um aeroporto muito bem localizado, descia até Boeing e hoje, infelizmente, parado. Se a gente quiser locomover, através de pegar um avião, tem que ir para Rio Preto, Arassatuba, Bauru, uma distância muito grande. A gente percebe que o progresso começou a nos atingir agora, recentemente. A gente sabe que essas fábricas, vindo, a Teslagoas, o gasoduto já passa por ali, termoelétrica, as indústrias que já estavam se instalando ali, devido à diferença de ICMS, agora mais essas duas fábricas, celulose e papel, e também falam, e já assinavam um contrato para se fazer ali uma siderúrgica, a construção de ferros de base e aspa, a construção civil. Então, nós, podem ter certeza, vamos ter uma séria influência no desenvolvimento de Teslagoas. As pessoas estão vendo o Rio Solteiro com outros olhos, com a infraestrutura pronta, e a Teslagoas está alta de tudo, não tem toda a estrutura que nós temos, mas esse aeroporto em Castilho seria bem-vindo para a Ilha Solteira, seria bem-vindo para a Teslagoas e para toda a região. Nesse sentido, Srs. Vereadores, eu gostaria de dizer que eu fiz uma moção de apoio à reforma do aeroporto ali de Castilho, queria contar com o apoio dos vereadores, a gente está pedindo nessa moção que os deputados sejam oficiados, os prefeitos de Teslagoas, de Castilho, de Andradinho, de Guaraçaí, da região de Beira Barreto, e os deputados. Vamos trabalhar com uma força grande para tentarmos implementar a reforma desse aeroporto. A gente já sabe, inclusive hoje eu li no noticiário da Teslagoas, que estão se iniciando um outro aeroporto lá na cidade de Teslagoas, coisa que em Castilho, coisa que no Jupiá, no Castilho está praticamente pronto, só falta a reforma de uma pista. Teslagoas deverá ter até o final do ano um aeroporto capaz de receber voos comerciais. de repente, por que não fazer um outro tipo de voo, um voo doméstico ali no Jupiá? Eu sei que as forças políticas de Teslagoas são muito mais fortes que nós, ali existe já todo o trâmite de depósito para guardar as bagagens, guardar os implementos, tudo, mas nós não podemos ficar nem ou ficar distante disso. Só que, além da falta, a autologação. E lá no Jupiá, o Castilho já tem a autologação. Uma parte do governador Hebert. O aeroporto é do município de Castilho, mas eu creio que seja da Sesc. Obrigado, Sr. Presidente, meus colegas, Sr. Presidente, uma ordem de todos. É lógico, nós vamos levar essa demanda para o deputado Cardão Pinho Natal, deputado do SDP, do Dr. Poranga, para ver se a gente consegue fazer a gestão junto da Sesc. Já que, recentemente, nós pedimos o recadeamento aqui da usina de Vila Solteira, e na semana passada eu tive a confirmação de que o presidente Mauro Hebert já assinou a ordem, vai ser licitada a empresa para fazer o recato aqui da nossa usina de Vila Solteira.